Eu Estava Dormindo Quando de madrugada Despertei Eu Despertei Eu Despertei De um sonho bom Onde tudo era Tão belo Como você Como você E me deu Uma vontade louca De encontrar Você Mas não sei pra onde Você foi Fechei os olhos E voltei a sonhar Com você Fechei os olhos e voltei a sonhar com você Fechei os olhos e voltei a sonhar com você Fechei os olhos e voltei a sonhar com você Com você Despertei de um sonho bom Onde tudo era tão belo Despertei de um sonho bom Onde tudo era tão belo como você Como você E me deu uma vontade louca de encontrar você Mas não sei pra onde você foi Fechei os olhos e voltei a sonhar com você Fechei os olhos e voltei a sonhar com você Fechei os olhos e voltei a sonhar com você Fechei os olhos e voltei a sonhar com você 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 Legenda Adriana Zanotto